Música Irmão Eu sou aqui Pra informar Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Ai pai Ele Eu sou Deixa eu a pena conversar Com a firma se abra já A Jovem Eu Eu vou ver a vida, mas assim, não vai chegar Eu vou ver a vida 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 Se inscreva no canal.